Fala pessoal, seja todo mundo bem-vindo ao canal Faça Você Mesmo que Seu Vinho, hoje trazendo aqui um vídeo diferente, um vídeo aí inspirado no Pinterest. Essa semana eu recebi um convite de uma pessoa para me estar fazendo um pequeno aparador para ela. Então aqui eu já aproveitei algumas tábuas de pino que eu tinha aqui em casa, outras eu comprei e aí fui preparando aqui toda uma estrutura para fazer um aparador. Como vocês podem ver aí no vídeo, já estou fazendo os pés da lateral do aparador. Eu fiz essa parte retangular assim, em duas partes. E aí eu fiz o pré-furo, já acaba para entrar o parafuso, fica escondido. E aí já dá para ver como que vai ficar esse aparador. Lembrando que vai ter uma parte em cima e uma parte no meio, que é essa daí que eu já estou fazendo. Então aqui eu peguei uma tábua de pino, que é dessas tradicional. E aí eu vou nela, eu vou fazer o engrosso da frente, para dar aquela impressão que é uma madeira robusta. Aí eu já estou cortando a parte que vai ser o engrosso. Nessas madeirinhas aí, eu já estou usando aquelas tábuas de construção mesmo, nessa parte aí do engrosso. E aí, como vocês podem observar, já estou fazendo a parte do... Colocando os parafusos. E aí já deu esse aspecto aí de uma madeira mais grossa. Essa daí vai ser a parte que vai ficar no meio. A parte da tampa de cima, ela realmente é uma madeira de pinos, só que ela é de 5 milímetros. E aí com a ajuda dos grampos, vocês já podem observar como que está ficando bacana esse aparador aí, pessoal. Como o aparador aqui ficou com 1 metro e 30, aí o que que acontece? Eu não tenho um grampo grande para chamar ele, para deixar bem certinho aí, onde eu preciso parafusar. Então aqui, com o auxílio de uma corda, eu faço esse puxamento aí da madeira. Para ela chegar no lugar certinho e ficar. Então aqui, com o auxílio de uma corda, eu faço esse puxamento aí da madeira. tábuas de pina aí, elas são já preparadas para fazer móveis, tá? Então, ela já tem aí de largura de 28 a 30 centímetros, tá? E aí, sempre na madeireira, vende do tamanho de 3 metros. E agora, para dar aquele charme a mais, o que eu fiz? Peguei as madeirinhas e vou fazer esse detalhe aí na lateral. E esse detalhe aí vai dar toda a diferença nesse imóvel. Isso que eu tô fazendo agora é um corte, né? Para uma madeira encaixar na outra, é o encaixe. E agora vocês vão ver como que é esse caixa. Aí, formando esse X aí, ó. Agora, vamos ver se ficou legal. E aí, me digam no comentário o que vocês acharam desse detalhezinho que vai dar toda essa diferença nesse imóvel. Após colado todos os detalhes, todas as madeiras parafusadas, né? Aqui não tem muito segredo. Eu passei para a parte aí da... tô plenando agora para ficar tudo reto, né? Esses parafusos vão ficar todos escondidos, né? Que eu vou fazer o preenchimento com a massa. E agora, com a ajuda da lixa flap, já tô dando aqueles detalhes no lixamento. A parte da lixa, também usei lixa na mão, tá? No caso desse imóvel aqui, eu não usei nenhuma lixadeira, a não ser a flap aqui. Mas, o que que acontece? O restante passei na mão. E aí, depois que eu lixei tudo, eu vou para a parte do acabamento, que é a pintura aí. Agora, essa tampa aí, ela já tinha uma mão de verniz. Então, eu já tô tirando essa mão de verniz antiga aí. E assim que ficou. Agora, eu vou dar um pequeno acabamento aqui, com a ajuda da tupia, né? Vou dar uma arredondada no canto, só da parte de cima aí. Para dar aquela finalização bem bacana. Lembrando vocês, pessoal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo aí, eu tô lá no Instagram também, no TikTok. Postando algumas fotos lá no Pinterest. Então, se vocês quiserem me seguir lá também, fiquem à vontade, tá bom? E vão deixando no comentário aí, o que que vocês estão achando desse imóvelzinho aqui. Como eu disse para vocês, não tem muito segredo. Se você tiver um espaço aí, na sua casa, você pode tirar a medida e aí se inspirar na parte finalizada aqui do meu. E aí, sobre as medidas, é assim, ó. Esse aparador aqui, ele ficou 70 de altura por 30 de largura, tá? E aí, a parte do retângulo, eu fiz ele na mesma largura do tampo de cima. Agora, nesse acabamento aqui, pessoal, eu tô usando o verniz marítimo, tá? Aqui, brilhante e incolor. Que vai ser essa parte de cima e a parte do meio, que vai ser nesse tom. E aqui, para dar aquela finalização bem bacana, eu comprei uma tinta preto cadillac. Da tinta Brasília, que é uma tinta automotiva. Ela é muito bacana de você trabalhar com ela, seca rápido, tá? E aí, eu tô dando, pintando essa lateral aqui de preto. Pra quê, pessoal? Quando finalizado isso aqui, ele não vai parecer que é madeira. Ele vai parecer que é duas bases de ferro, onde as duas madeiras estão presas. Como vocês podem observar aí, ó. E aí, pessoal, já é finalizado, tá? Já finalizado. Todo no acabamento. Olha o brilho desse verniz. Aqui foram três de mão. De... Tanto do preto, como do verniz, tá? Entre as de mão, teve o lixamento. Pra ele ficar finalizado lisinho. E aí, o que que você achou? Ficou bacana esse aparador aí? Será que o cliente vai gostar? Então, deixe nos seus comentários aí, se você gostou. Se você gostou do vídeo, aproveita, já deixa o like. Curte. E não se esqueça de compartilhar, tá bom? Então, até o próximo vídeo. E vou ficando por aqui, pessoal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.